A primeira delas, o nome que se vem falando muito, Rafael Carioca, um jogador que lá no México não se tinha a informação da negociação dele com o Grêmio, até então, porque segundo Willi Gonzalez, comentarista mexicano, na imprensa mexicana, o que ele falou sobre o Rafael Carioca, há um jogador, e ele estava falando do time do Tigres, há um jogador que quer sair e está fazendo tudo de humanamente possível para ir, essa informação inclusive está no arroba rádio Pachola no Instagram e também no Twitter, e aí o Willi completa dizendo, o representante do Carioca foi ao Grêmio e lhes disseram, vamos comprar o Carioca, só que a oferta para levá-lo ao Brasil, segundo o Willi, é ridícula, oferta que deveria bater, segundo o que pede o Tigres, a casa dos 5 milhões de dólares, e provavelmente não foi isso que o Grêmio ofereceu, né Edu? A Grêmio tem oferecido dois. Possivelmente, possivelmente. Deve ter sido, até porque aquilo, né, Carol, é tanto, primeiro tu começa lá embaixo, né, que nem tu vai vender alguma coisa, né, se tu quer 15, tu diz que tu quer 25, pra tu negociar e chegar até os 15, né, tu não larga falando o preço que tu quer, né, tu larga lá pra acima o preço, e daí pra tu chegar próximo do teu, né, famoso, tu pede o impossível pra levar o possível. Isso. Essa que é a jogada. Uns 2,5, 3 aí, né? É, cara, mas o que se sabe é que realmente só sai pelo valor da multa, se o Grêmio depositar a multa, ele sai, ele tá forçando essa saída, mas é difícil o Tigres baixar a pedida, porque o Tigres conta com o Ricardo Carioca, o Ricardo, com o Rafael Carioca. Ricardo Carioca. Ricardo Carioca, meu. O Rafael Carioca, e então, e é um clube que tem dinheiro, é um clube que não tá precisando de dinheiro, é um clube que não tá bem, né, tava em décimo, primeira última vez que eu vi. Enfim, cara, vamos aguardar pra ver o que vai dar aí. É, mas então, é o que a gente vinha falando, né, na semana passada, rapaziada, que é aquela coisa, tem conversa, tem interesse, né, tem uma aproximação, de fato, mas que no México não se tinha nada sobre isso ainda. Bom, agora já se tem um, já se sabe do interesse, já se tem uma primeira oferta. Essa ladalha vai longe, né? Vai longe, vai longe. Deve ir longe, né? Deve ir longe. E não me surpreenderia, não, se fosse exatamente desse jogador que o Renato estava falando na entrevista, tá, guruzado? Não tô falando que era, mas não me surpreenderia se fosse esse jogador aí, o Rafael Carioca, o jogador que o Renato citou na última entrevista como uma possível surpresa, enfim. Vamos lá, comentários aqui, ó. Cesar, só pra lembrar. Uma informação do Rafael Pfeiffer, né, que é um grande cara pra dar informações aí, velho, tá sempre... É um grande cara mesmo, ele é grande. É, também. E, ó, eu gosto de luta, cara, não vai brincar com o cara aí. Eu tô fora. Não, ele é um cara que sabe muito de informação, o cara é super bem informado. E ele colocou que o Matias Vilhaçante, que é o atual capitão do Serro Portenho, estaria no radar do Grêmio, o empresário do jogador revelou o interesse da direção gremista e a mesma, né, a direção gremista, não negou o assunto. Matias Vilhaçante. Eu fui atrás de alguns lances desse rapaz e vou te dizer, viu, meu querido Edu Andriotti, não me anima nem um pouco. Não me anima nem um pouco. Ele é até de seleção paraguaia até, mas... Cara, não me anima. Vou te dizer que aqui a gente tem jogador melhor que o nosso querido Matias Vilhaçante. Mas se vier, a gente torce, né, Edu? Sim, sim, outra confirmação mais importante que isso... Tá bom, ok. Não, 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 só que saiu agora de última hora, assim, a confirmação dos jogos do Grêmio no Galchão, né. Sexta-feira joga Grêmio e Moré e segunda-feira São José e Grêmio, né, aqueles jogos atrasados. Agora sobre esse rapaz eu não conheço, cara. O volante na seleção paraguaia e tal. Isso, na verdade, assim, ó, vou te dizer. Ele é um volante, mas não é primeiro. Ele é um volante que circula muito no campo inteiro, pelo que eu consegui ver. Já não me serve. Pelo que eu consegui ver. E assim, ó, meu, jogadas comuns. Sabe quando é um jogador... O seu reporte já nos mandou uma coisinha não muito legal, né? É, é. Olha só. Pior que é, é verdade. Agora eu lembrei. Meu, sabe quando o jogador vai fazer DVD e aí puxa, só pincela a jogada, certa do jogador e faz um DVD de cinco minutos e repete três vezes o mesmo lance, mais ou menos por aí, os vídeos dele. Repete três, quatro vezes o mesmo lance, que assim, é aquele passe. Aquele passe. Mas falaram que ele tá perto? O que que falou? O Rafael Pfeiffer falou que o empresário revelou o interesse do Grêmio e a direção não negou. Foi sobre isso. Sobre isso. Mas assim, ó, vamos com calma, né? Vamos com calma com o Vilhaçante. Isso eu tô falando, claro, não tô falando vamos com calma com a informação do Rafael. Rafael tá super certo aí fazer o trabalho dele que faz e faz muito bem, grande Rafael Pfeiffer, lá da Rádio Guaíba. Mas a questão é do Matias Vilhaçante, né? Vamos com bastante calma. Porque se a gente não viu nem falar muito do jogador no campeonato paraguaio, ser destacado no campeonato paraguaio, né? Será que ele vai chegar aqui pra ser a solução? Acho que não. Acho que não é bem por aí o perfil de jogador que o Grêmio tá buscando, tá? E aí